Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Então, primeiramente, lembrando, para você que está assistindo a videoaula aí, não esqueça de entrar no meu canal e se inscrever apertando esse botão aqui. Também não esquecer nas videoaulas de apertar o botão curtir aí, se você gostou, para ajudar a gente na divulgação. E também não esquecer de seguir o meu GitHub, pois é nele que eu estou, no caso, publicando as coisas, os códigos das aulas. Então, você pode baixar lá depois para estudar. E agradecendo também a Carolina, que essa videoaula só foi possível graças ao patrocínio dela. Lembrando que estamos fazendo as aulas de autenticação. Beleza, então. Então, na aula passada, nós fizemos a parte referente ao método autenticar. Eu vou agora fazer a parte do JSF. Então, primeiramente, vamos começar pela parte de tela. Ou seja, fazer uma tela de autenticação. A minha tela de autenticação, eu vou fazer de um jeito que eu acho melhor. Você pode depois seguir, fazer da forma que você achar melhor. Lá no curso que nós estamos seguindo, eu criei esse arquivo aqui, o teste Prime Faces, que ele servia como um teste inicial, uma configuração inicial para mim. Para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar e colar ele e fazer a partir dele. Lembrando que se você está nessa aula pela primeira vez e não passou pelas outras aulas do canal, você vai ter que seguir a playlist aí para ver o momento em que ele foi criado. Beleza, então. Então, eu vou pegar esse arquivo teste Prime Faces, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. E vou chamar ele de autenticação, .xhtml. Beleza. Então, ele já é um arquivo inicial para nós, aonde ele já tem as importações das bibliotecas que eu preciso, ele já tem um head, já tem um bag, eu só vou apagar esse editor aqui. Lembrando que no curso, eu ensinei como fazer template, mas eu não vou adotar isso agora, não. Vou fazer ela sem template mesmo. Caso você quiser, o princípio é o mesmo. Então, eu vou fazer a minha tela usando o diálogo. Geralmente, o login, a parte de autenticação, ela fica pequena, porque eu vou pedir o quê? Vou pedir o CPF e vou pedir a senha. Tá, só que beleza. Só que geralmente ele fica pequeno. O que as pessoas gostam de fazer? Elas gostam de centralizar. Para centralizar painel no Prime Faces, eu tenho que trabalhar com o CCS, que é um pouco chato. Eu não vou fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um diálogo. O diálogo no Prime Faces, por padrão, ele já abre centralizado. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vim aqui, P2. Deixa ele dar uma travada aqui. P2.dialog, né? Vou colocar o cabeçalho dele, né? O header. Vou chamar de autenticação. Aí, vou colocar as coisas neles. Closable, vou colocar falso, que ele não pode ser fechado. Dragable, falso, que ele não pode ser arrastado. Vou colocar o... Tem o modal, né? Primeiro, vou colocar o resizable, né? O resizable, falso, também, que ele não pode ser redimensionado. E o modal, vou colocar true. Para no caso, para que ele não possa, é... Você não possa clicar na janela de baixo. Vamos só rodar, para a gente ver como que ele está... Ah, vamos pôr aqui também título, né? Vamos colocar o nome da nossa aplicação. Vamos colocar título aqui. A aplicação nossa chama... Drogar, então, um pouquinho de autenticação. Beleza? Vamos rodar aqui, botão direito. Room S, Room Server. Vai ser no Tomcat mesmo. Tá, já está adicionado. Beleza? Então, algumas coisas eu estou fazendo mais rápido, porque são coisas que já foram explicadas durante toda essa playlist. Então, vou esperar ele iniciar aqui. Para a gente ver ele rodando, para ver como que vai ficar inicialmente. Ah, um detalhe que vai acontecer é o seguinte. A gente sabe que o Dialog, ele sempre, por padrão, ele é oculto. A gente aprendeu a mostrar e ocultar ele quando eu expliquei um pouco sobre ele. Tá, só que nesse caso, o meu Dialog, ele não vai aparecer. Ah, mas o Dialog, ele tem que aparecer. Sim, tem como deixar ele sair. Ele não apareceu. Tem como deixar ele sempre aberto? Tem. Existe uma propriedade aqui, essa daqui, ó. Visible True. Visible True, vou vir aqui e dar um refresh. Aí, ó. Ele abriu já centralizado, ó. Então, por padrão, ele já abriu. E ele sempre fica aberto. Eu não consigo clicar embaixo, não consigo arrastar, redimensionar, nada. Então, tá quase com a carga que eu quero. Agora, vamos adicionar os campos. Então, agora eu vou vir aqui, então. Vou colocar um Pinal Grid, pra gente alinhar, né? Um Pinal Grid. Vai ser um Pinal Grid de duas colunas. Aí, vou vir aqui e colocar um Output Label. Então, deixa eu aumentar aqui. Output Label. Aqui, esse Output Label, vou colocar o For, né? E o Value. O For lembra que a gente usa pra amarrar com o campo texto. Então, vou colocar o For aqui. Vou colocar, então, aqui. Primeiramente, o Value CPF dois pontos. Aí, quando eu colocar o Input Text, na verdade, vamos usar o Mask, né? Melhor usar o Input Mask. O Input Mask, então, vou colocar aqui 999. Lembrando que o Input Mask, eu já mostrei numa aula anterior. Então, não vou ficar explicando muito. Aqui, em resumo, só é a Mask. Aí, eu preciso colocar um ID. O ID, lembrando que é o código do componente. Aí, o For, eu uso pra amarrar. O rótulo com o campo de entrada. Então, aqui, ele está fazendo a amarra entre os dois. Beleza. Agora, eu vou colocar outro Output Label. Outro Output Label. Vou colocar o For Senha, né? Porque eu vou, daqui a pouco, criar ele. Value Senha dois pontos. Aí, eu vou usar o Password, tá? O Password, ele é um componente pra quando você quer digitar senhas. Então, eu vou vir aqui, colocar o ID pra ele. Senha. Beleza. Então, vamos dar um refresh pra gente ver como está ficando. Aí, ó. Beleza. Já ficou o CPF e a senha. Se eu quiser, eu posso limitar, né? Então, aumentar o Size, se eu quiser. Fica a meu critério aí, como eu quero fazer. Por exemplo, a senha aqui, tá liberado quanto eu quiser pra digitar. Se eu quiser padronizar a senha no máximo 8, eu posso vir aqui, ó. Max Lang, coloca 8. Se eu achar que tá pequeno ali, coloco Size 20, pra aumentar o tamanho do componente. Então, aqui também, ó. Size 20. Se eu quiser aumentar o tamanho do componente. Então, agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ó. Ele não deixa digitar mais do que 8. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Aí, o nono, ele não deixa. Então, eu posso aumentar ou reduzir. Agora, eu vou colocar um botão, né? O botão entrar, né? Autenticar. Sei lá que nome que vocês querem dar. Então, eu vou chamar de entrar no sistema, né? Ou logar, né? Tanto faz aí que... Vou colocar um Painel Grid também, pra alinhar ele. Vou colocar uma coluna só. Vou pôr só o botão aqui dentro. Então, eu vou pôr o P, Command, Button. Aí, eu vou colocar o Value aqui. E vou chamar de entrar. Beleza, ó. Dando um refresh aqui, então, agora, ó. Aí, ó. Como ficou a nossa tela de autenticação. Então, com isso, então, a minha tela tá pronta. Agora, eu preciso começar a fazer a parte de programação, né? Então, se eu quiser também, já aqui, colocar... Vamos já colocar, então, aqui, né? Que é um campo obrigatório. Vamos já colocar. Colocar. Colocar uma mensagem, né? Colocar o campo CPF. CPF é obrigatório. Obrigatório. Colocar a senha também. Falar que ela é obrigatória, né? Porque aqui já é parte de tela mesmo. E colocar uma mensagem. O campo... Senha... É obrigatório. Beleza, então. Vamos dar um refresh agora, então. Opa. Acabei cortando o aqui. Vamos dar um refresh aqui, pra ver como ficou. Aí, beleza. Apareceu esses símbolos aqui, ó. Por quê? Porque eu fiz o for. O for, lembrando, é o que amarra o output label com o input, com a entrada. E aí, quando ele é um campo obrigatório, o próprio Prime já vai lá e coloca o asterisco. Aí, agora, tem a parte referente a mensagens, né? Onde eu quero exibir, né? A gente tava aprendendo a exibir usando o output, né? Então, o messages, a gente tava aprendendo a usar, né? O messages, né? Então, eu venho aqui. ID. Deixa eu ver que nome eu tô usando, geralmente. Só pra gente padronizar. Eu tô usando o nome... Tem que olhar no template. Deixa eu ver. Só pra gente padronizar o nome. Mensagem mesmo. Então, mensagem. Lembrando que... Opa, fiz errado. É o growl, né? É o growl. Deixa eu ver quanto tempo eu tô. Faz tempo que eu não mexo na aplicação. Quanto tempo eu tô deixando ele aparecer. Ah, deixa eu ter for mesmo. Então, beleza. Agora, eu vou mandar atualizar ele quando apertar o botão... É... Apertar o botão entrar. Então, update. Dois pontos. Mensagem. Ou seja, pra ele atualizar. Aqui, ó. Aí. Agora, esse erro que deu, foi bom ter dado já. É... Eu sempre falo na azar ali. Eu mesmo cometi o erro. Faltou eu colocar formulário, né? Então, vem aqui, né? Dentro do dialog. Coloca o form. Então, vem aqui. Lembrando que o dialog tem que ter o form dele também. Aí, ó. Coloca o form. Dá um refresh agora. Aperta o botão entrar. Aí, ó. Campo CPF é obrigatório. O campo senha é obrigatório. Aí, ó. Tá pronta a nossa tela. Então, a parte de tela tá pronta. Agora, eu terei que fazer a parte do Manage de BIM. Então, agora, vou deixar. Vou parar aqui essa aula pra não ficar muito longa. Vai ficar só a parte de tela aqui, então. Na próxima aula, a gente faz a parte aí referente ao Manage de BIM. Lembrando, novamente, não esqueça de curtir o canal, curtir a videoaula, ajudar no compartilhamento. Deixo, novamente, o meu agradecimento aí pra Carolina, pois é ela que tá possibilitando aí a realização desse trabalho. Quem quiser, novamente, ajudar ela, só entrar em contato com ela ou entrar em contato comigo, pra gente dar continuidade aí no patrocínio, pra gente conseguir fazer o máximo de aulas possíveis. Beleza, então, pessoal? É isso. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.